Você vai lá todo contente, publica um story, toda vez que você tenta ver quem visualizou, as pessoas estão sempre na mesma posição, já percebeu isso? Você já se perguntou o que quesitos do Instagram leva em consideração para elencar essas pessoas? Então vem comigo, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque hoje eu vou solucionar essa tua dúvida. Agora que você já deixou o like e já se inscreveu no canal, eu vou te dar um recado super importante antes de poder falar sobre o vídeo. Essa camiseta lindona que você está vendo aqui da Tommy Hilfinger é vendida na American Brazil. A American Brazil é uma loja online de produtos importados das melhores marcas com o melhor preço, tudo 100% original. Se você também gosta de vestir as melhores marcas e também utilizar as melhores marcas nos seus acessórios, eu vou deixar o Instagram da loja linkado aqui embaixo para que você possa conhecer o trabalho deles. E o mais legal, se não tiver o produto que você quiser lá no feed do Instagram, também é possível falar com eles pelo Direct e fazer encomenda. Show de bola! O meu nome é Miller, eu trabalho com inovação empresarial e as pessoas andaram me perguntando no Direct recentemente por que o Instagram sempre elenca aquelas pessoas que assistem os Stories em determinadas posições. É claro que eu tentei responder vocês lá pelo Direct, lá pelo Story, mas eu decidi fazer um vídeo focado nisso para encerrar todas as dúvidas de vocês. O algoritmo do Instagram leva em consideração diversos fatores para colocar alguém naquela posição. Nada daquilo dali é aleatório. Basicamente, para definir aquelas posições, o Instagram vai observar quem interage com você. E quando eu digo interagir com você, não é só acessar o perfil, só curtir foto ou só assistir Story. Toda e qualquer manipulação na rede social é considerada engajamento. Então, por exemplo, os primeiros lugares provavelmente curtem as suas fotos, assistem os teus Stories, comentam as suas fotos, conversam contigo pelo Direct. Observe que é sempre as pessoas que você tem mais contato. As pessoas do fim da fila, que sempre ficam no fim da fila, significam que não engajam muito com o teu conteúdo, mas ainda têm acesso aos teus Stories, mas que como não interagem com tudo que você publica, elas ficam mais para baixo. Eu imagino que você já deveria pensar que a resposta é essa, mas vamos um pouquinho mais além. O problema é, muitas pessoas notam que tem usuários que só assistem os Stories e está lá em primeiro lugar, enquanto tem gente que comenta e curte suas fotos e está lá para o fim. Isso acontece porque cada interação tem um determinado valor para o engajamento. É como se ela pontuasse no engajamento. Cada interação que você faz soma pontos, digamos assim. E assim a pessoa vai se elencando em cima da lista ou abaixo da lista. O Instagram nunca liberou de forma oficial a informação sobre que interação pontua mais na rede. Por exemplo, assistir um Story tem mais valor do que curtir uma foto? Ou curtir uma foto tem mais valor do que comentar essa foto? Ou comentar a foto tem mais valor do que enviar uma mensagem por direct? Isso ninguém sabe. O fato é que a soma de todas essas interações fazem com que as pessoas fiquem naquelas posições na lista. E observa que de tempos em tempos as posições mudam conforme a interação que elas vão tendo com o seu perfil. Resumindo, é um conjunto de coisas que faz com que cada um defina a sua posição. Não é uma ou outra interação. São sempre as pessoas que mais engajam com você. Inclusive isso dá até uma sacada, porque se ela engaja mais com você, são os usuários que você tem que prestar mais atenção na hora de publicar conteúdo. Gostou das dicas de hoje? Então se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa o like aqui embaixo, comenta o que você ainda tem de dúvida e me segue nas redes sociais que eu estou sempre batendo um papo bem legal com todo mundo por lá. Até a próxima. Tchau.